Uma influenciadora digital está sendo acusada de aplicar diversos golpes pela internet. De acordo com as vítimas, essa jovem, com mais de 200 mil seguidores, anunciava produtos com valores muito atrativos, muito bons para ser verdade. Mas na hora da entrega mesmo do produto, nada. São dezenas de pessoas que fizeram a reclamação por conta dos prejuízos. Uma delas perdeu mais de 10 mil reais. Atraente, a jovem de Votorantim, no interior de São Paulo, tem quase 250 mil seguidores nas redes sociais. Gabriela Costa aproveitou da fama para divulgar uma loja de produtos importados na internet. A influenciadora prometia mercadorias vindas dos Estados Unidos a preços atrativos. Produtos que nunca chegaram nas casas de dezenas de seguidores de diferentes partes do Brasil. O Balanço Geral conversou com várias vítimas do suposto golpe. Meu nome é Alexandra, sou do Rio de Janeiro. A Gabriela me deve R$ 9.990. Eu sou Amanda, sou de Osasco. E a Gabriela Costa me deve R$ 4.090. Segundo as vítimas, as negociações eram feitas diretamente com a Gabriela, que inclusive oferecia mais descontos de acordo com o volume de encomendas. Mas a demora na entrega começou a causar desconfiança. Ela me mandou um código de rastreio. Esse código, ele nunca se atualiza. Até hoje ele permanece no mesmo status que eu recebi em julho. Abri um outro processo contra ela. E o endereço, hoje eu descobri um outro endereço, porque a gente não consegue nem citar ela. Porque a gente tem 300 endereços dela, mas a gente não sabe onde ela está. No último dia 20 de setembro, Gabriela Costa se pronunciou em nota. Disse que tudo vinculado à loja em que ela era gerente estava sendo resolvido. Informou que estava tomando providências com relação aos pagamentos feitos em nome dela e que a antiga loja se responsabilizaria pelas pendências feitas. Os problemas não foram resolvidos, segundo as vítimas. O prejuízo estimado entre os seguidores de Gabriela Costa já ultrapassa meio milhão de reais. Esses consumidores lesados passaram a exigir uma resposta da influenciadora. De acordo com eles, uma terceira pessoa entrou no jogo da negociação. Uma mulher que se apresentou para a maioria como Carol Simões. O meu pai, ele é diretor da Interpol. Você sabe o que é isso? É um poder inadmissível. Então, assim, você toma cuidado do jeito que você fala com a Gabriela. E a Carol veio me chamar, me ameaçando, me disse que eu ameaçava a Gabriela pelo simples fato de eu cobrar ela e dizer onde ela morava. E aí me ameaçava. O pai era da Interpol, que o delegado era na minha casa, que ela tinha policiais do Rio de Janeiro, que era na minha casa. E eu estou esperando até agora. Carol Simões elevou o tom nas conversas com as vítimas. Nos áudios, ela alega ter influência. Nesta mensagem, ela afirma que o pai é delegado. Vai lá no meu pai. Vai lá na delegacia dele. Por que você não vai? Eu não estou ameaçando, não. Eu estou falando para fazer acordo. Boletins de ocorrência por estelionato foram registrados contra a influenciadora. Ela precisa ser paralisada, porque todos nós acabamos ficando um pouco com medo, devido a gente ter passado todas as nossas informações para ela. E como ela ameaçou todo mundo, que acabou caindo no golpe. Gabriela Costa não quis dar entrevista. Em nota, a assessoria da influenciadora informou que todos os fatos que envolvem a questão das denúncias serão esclarecidas de forma técnica pela justiça e jurídico. Disse ainda que a influenciadora não tem nenhum envolvimento com prática de má-fé, por sua índole, caráter, ética e responsabilidade social. Eu acabei usando um dinheiro que hoje está fazendo falta, porque eu preciso pagar um exame de 5 mil reais e eu não estou tendo dinheiro para pagar esse exame. E eu falei para ela, ou você me manda o produto ou o dinheiro. E ela falou que não tinha como mandar o dinheiro. A bandidona, bonitona aí, usando a sensualidade para a bandidagem. É aquilo, quem vê rede social tudo bonito, tudo colorido, sensual, mas não sabe o que tem por trás. Quanta gente caiu no golpe, comprou roupinha, mas não chegou. Comprou produtinho, mas não chegou. Cuidado para você também não cair em golpe. Fique atento aí, não acredite em tudo que você vê.